E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 motivos que causam ban no Free Fire você faz e não sabia Olha, eu tomei um ban E eu vou falar sobre isso no vlog agora, tá aí a foto aí do ban Garena, desgraçada! Fala, fala rapaziada, Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto no título aí Vou tá mostrando pra vocês 5 motivos que tá causando ban aí, cara E muita gente não faz nem ideia, sabe rapaziada? Então, cara, já vou apresentar pra vocês esses 5 motivos pra vocês terem uma ideia, né rapaziada? E vocês não fazerem, mano, tá ligado? Se você é uma dessas pessoas que tem a conta gemada, cara Você tem que prestar atenção nesse vídeo, você tem que assistir até o final Pra você não perder, mano, essas coisas que tão dando ban, rapaziada E uma hora ou outra você pode estar tomando ban aí E você não vai fazer nem ideia do que você fez, sabe rapaziada? Antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito Pra vocês não perder os próximos vídeos aqui no canal, tá ligado? Bom, rapaziada, bora logo lá pro primeiro motivo, rapaziada Que você pode tomar aquele ban, aquele famoso, tá ligado? E você não vai fazer nem ideia Que é o que, rapaziada? É você pedir reembolso de diamantes Sim, sabe rapaziada? Vou dar um exemplo aqui pra vocês, cara Quando você vai lá na área, sabe rapaziada? Você compra lá, mano, um pão Vamos supor, rapaziada, cupom é 50 centavos, tá ligado? Você foi lá, pagou 50 centavos no pão Trouxe o pão pra cá Mas quando chegou em casa, rapaziada Você não gostou do pão Aí você vai lá na padaria do Manel E vai pedir o seu dinheiro de volta, né rapaziada? Isso que é um reembolso, sabe rapaziada? É algo que você comprou Mas como você não gostou Você reembolsou, tá ligado? Então, cara, isso é um dos motivos que pode dar ban em você, tá ligado? A Garena pode sim te dar um ban pro reembolso, rapaziada Ela pode muito bem lá ver que você comprou os diamantes, né rapaziada? Na plataforma dela e te banir por conta disso Então, rapaziada Vocês tem que ficar cientes disso Que a Garena pode te dar um ban, cara E você aí vai ficar bolado, rapaziada Só porque você pediu reembolso de uma coisa que você não gostou O segundo motivo que causa ban no Free Fire E vocês não estão fazendo nem ideia Que é baixar o Free Fire fora da Play Store, rapaziada Vocês tem que entender que o Free Fire, rapaziada Na Play Store, ele é oficial, entendeu? Então, se ele tá oficial ali na Play Store Se ele é garantido ali Se ele tá certinho em tudo na Play Store Por que raios vocês vão baixar ele em outras plataformas, tá ligado? Em APK aí, tá ligado? Fora da Play Store, no Google, cara Então, não faz nem ideia, mano Não tem nem por que você está baixando isso no Google Em outras plataformas aí, em outras APK Então, é uma coisa, rapaziada Que se você baixar fora da Play Store Você vai tomar o famoso SIM Bom, rapaziada Passando pro terceiro aqui, né rapaziada O terceiro motivo que vocês não estão sabendo, né rapaziada Ou então que você faz e não sabia Que é usar aplicativos de textura, né rapaziada Eu vejo muita gente aí, cara Passando pra vocês APs de textura APs que vão modificar os mapas APs que vão modificar as skins do jogo, rapaziada E antes que você falar Ah, mas não tá dando ban Cara, tudo no Free Fire hoje em dia Tudo no Free Fire, rapaziada Começa não dando ban, tá ligado? Começa todo mundo aí Cria uma onda, rapaziada Todo mundo vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo E a Garena do nada vai e bota todo mundo com ban, tá ligado? Todo mundo ela vai botar aí, rapaziada Aquilo lá como inválido, sabe? Como violação Vocês vão tudo tomar ban, cara E vão perder muita conta, rapaziada Acho que por isso que a Garena, rapaziada Até hoje não tirou, tá ligado? Não botou a textura como violação Porque ela sabe que muita gente vai tomar ban E se muita gente perder a conta de novo, rapaziada Vai ser o fim do Free Fire, tá ligado? Mas vocês tem que ficar ciente que uma hora ou outra Pode dar um doido na Garena aí, cara, tá ligado? Eles já estão ricos, cara Então eles não estão ligando pra gente que joga o jogo Tá ligado, rapaziada? Então, cara, vocês tem que ficar ciente que uma hora ou outra Isso aqui pode estar dando ban Então você tá usando aí, rapaziada Textura pra modificar mapa Pra modificar skin, cara Você tem que ficar ligado aí, meu parceiro Já tira esse trem logo aí, tá ligado? Já se inscreve do canal daquele cara Que te mostrou, tá ligado, rapaziada? As texturas, mano Lá no Zarktiver, mano Tô sabendo, rapaziada Tô sabendo Tá ligado, mano? Então, cara Parem com isso Desestalem isso aí, rapaziada Antes que comece a dar ban aí E vocês vão perder a conta de vocês Bom Passando pro quarto motivo aqui, rapaziada Sem enrolação pra vocês Pra vocês verem que o vídeo hoje, mano Tá sendo zero enrolação pra vocês aqui, mano Tá sendo o vídeozão top Então por isso que eu já peço pra vocês Deixar aquele likezão Pra tá fortalecendo nós aí Bom Quarto motivo aqui, cara É tentar roubar a conta de alguém, rapaziada Ah, Jonathan Mas como assim tentar roubar a conta de alguém? É vocês tentar roubar a conta de alguém, rapaziada Tipo assim Você estiver na cal, tá ligado? Você estiver falando com o cara E o cara estiver gravando, rapaziada Imagina vocês aí, mano Falar que vai roubar a conta de um YouTube, cara Tá ligado? Então É esse tipo de situação que eu tô falando pra vocês Se você é uma dessas pessoas que fala aí Quando tá nervoso Que vai roubar a conta da outra pessoa Sabe, rapaziada E a pessoa estiver gravando, cara Vocês tem que estar ciente Que vocês vão perder a conta de vocês Só porque vocês falam algo Que não devia pra uma pessoa Que vocês nem conhecem, tá ligado, mano? Então É isso que eu tenho que falar pra vocês Se vocês aí, né, rapaziada Tentam roubar a conta de alguém Que estiver gravando Vocês vão se dar mal Porque essa pessoa pode muito bem Mandar o vídeo aí No e-mail da Garena E solicitar a remoção da sua conta, meu parceiro Então Fiquem espertos aí, rapaziada Fiquem em atividade aí Se você é uma dessas pessoas Que começa a xingar todo mundo aí Sem motivo, cara Eu aconselho a você A não fazer isso Bom, passando pro quinto motivo aqui, mano E o último motivo do vídeo Que vocês estão fazendo E não sabiam Que é, rapaziada Clonar o Free Fire, tá ligado? Muita gente Depois que leva banho, rapaziada Ele meio que consegue Clonar o Free Fire, sabe? Baixando outro tipo de Free Fire E se é que vocês me entendem, tá ligado? Bom Com a conta já diferenciada, sabe? Num outro servidor aí Como é claro, né, rapaziada? Um Free Fire diferente Vai estar realmente Em outro servidor, cara Então, cara O que que pega, rapaziada? Posso estar falando merda Que sabe, rapaziada Dessa parada de servidor Mas é por causa Que eu nunca clonei o Free Fire, né, rapaziada? Só fiquei sabendo Por algumas fontes aí O que que pega Quando você leva um banho E você pode sim Clonar o Free Fire Mas vocês tem que ficar ciente Que se você tomou ban No Free Fire oficial Você vai tomar ban Nesse Free Fire aí Sabe, rapaziada? Clonada aí, tá ligado? A galera vai identificar isso, rapaziada E vai, mano Retirar a sua conta Desse Free Fire aí também, mano E bom, rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Deixa muito like Também, cara Deixem seus comentários aqui Deixem qual patente Vocês estão no momento aqui Sabe, rapaziada? Deixa aqui pra mim Tá respondendo vocês Nos comentários, cara Pra gente tá interagindo aí, né, rapaziada? E eu ver Em que patente Vocês se encontram Bom, o vídeo foi esse Deixa muito like Pra mim tá Trazendo aquela parte 2 Insana pra vocês Tamo junto É nóis Tchau